É engraçado, nós pensamos na cidade como várias, como vivendo em várias camadas e há certas, eles vivem num estrado como se vivessem em África, estão em casa, não é almoxando como dizem os moçambicanos, mas vão à horta, não sei qual é o termo que eles têm para isso, mas vão plantar, vão, voltam, todos os dias vão praticamente lá, ou por causa de uma coisa ou de outra, ou dos feijões, ou do milho, ou das covos, de alfaces, daquelas coisas todas que eles têm, estão sempre, sempre, sempre a tomar conta daquilo, mas eu acho que as pessoas que passam à volta de carro nas suas vidas apressadas e assim, não têm noção nenhuma, nenhuma, nenhuma daquele tipo de vida, daquele tipo de rotina, daquela vivência, não é? Muito lenta e depois vão à missa, todos muito bem arranjados, todos os domingos, têm muita graça. Mas é uma maneira que nós, que estamos com as vias rápidas e que andamos um a ponto lá para o outro, nós não damos conta disso, não é? E na cidade há muitas vivências paralelas que nós não nos damos conta, não é? Das pessoas que trabalham durante a noite, por exemplo, ou de coisas que nós não damos conta disso, não é? Que eles querem manter determinadas tradições para não se esquecerem, não é? Para não sentirem que estão afastados da terra deles, entre eles falam crioulo. Connosco, não. Connosco, não, mas entre eles falam, mas todos falam português. Eu acho que eles, em termos gerais de inventar, já reservados para alguma coisa, não é? Num plano urbanístico, não é? Poderá voltar a haver a ideia da ponte, poderá haver ideias de muitas coisas, não é? Portanto, é engraçado esta coisa deles de terem uma dimensão pequena, mesmo também na forma de não esperarem nada, não é? E eu penso que as autoridades, a polícia, etc., conhecem-os todos muito bem, pelo nome, e sabem que eles estão ali, mas que se houver um momento em que se diz, olha, pronto, agora isto vai entrar em obras. Como tem estado em obras também, não é? A câmara, que tem muito pouco gosto em termos urbanísticos, recentemente a terra planou uma série de coisas, mas com terra, com terra de muito má qualidade, e andou a fazer uns montinhos, uma coisa que parece um bocadinho de mau gosto, mal feita. Andou a plantar uma série de árvores que, entretanto, estão todas secas. Em vez de dar oportunidade a estas pessoas, eventualmente, de fazerem uma coisa um pouco mais a gosto, e eles, estando cá, poderiam fazer a manutenção dessas coisas, não, andou com tratores e camiões e camiões durante meses, levantou uma poeira enorme, nós sentimos logo isso em casa, não é? Ficamos com a casa muito mais suja, ficamos com a roupa toda suja, saímos de casa e está tudo sujo. E eles andaram por aí a retirar a terra boa, não é? Retiraram a terra boa, andaram com camiões a levar a terra daqui para fora, depois trouxeram uma terra, quer dizer, são coisas que nós não compreendemos, e não compreendemos como é que estas coisas não podem ter um pouco mais valorização, e pronto, embora eu acho que eles não queiram ter mais valorização que o nenhum, não é? Eles querem viver nesta dimensão... O mais livre. O mais livre possível e o mais oculto possível. Eles até para a fotografia, eles não... Eles tentaram também ser o mais discretos possível, que não estavam muito interessados em expor muito essa situação. Eu lido muito com artistas, e lido muito com artistas africanos, e dentro de um espectro, mas dentro da África, das antigas colónias, há sempre muito, 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 mesmo artistas muito jovens, a questão da colonização, descolonização, da escravidão, há muitos artistas a explorar isto. E depois é contrastante, para as populações em si não é uma coisa, não é um assunto que tenha assim tanto interesse, eles vivem o dia-a-dia, e vivem as coisas como vivem, e não têm nenhum pudor em cultivar canas de açúcar, não associam isso a um símbolo, não é? Que nós associamos, não é? Nós associamos muito as coisas de uma forma muito simbólica, e isso é uma questão muito interessante. Eles estão em Mozambique, em Angola, em São Tomé, e vão andando de um lado para o outro, não é? Portanto, os artistas hoje em dia, eles têm que ter mobilidade, não é? Têm que andar a fazer exposições e andar a ir ver sítios, e portanto... Mas um dos contextos, ou dos temas mais utilizados, não deixa de ser essas questões do passado negro, e reivindicar ainda de várias formas, não é? Eu lembro-me um dos artistas que eu conheci, brasileiro, que fez várias exposições, andava a descobrir, a redescobrir os lugares onde os escravos eram trocados, selecionados, etc. E fez uma série de performances nesses lugares, e, quer dizer, nós próprios também já fomos escravizados, não? Os portugueses. Já houve vários episódios, não é uma coisa tão preto no branco, as coisas não são tão... A história teve muitas nuances, mas é um tema que eu achei que as pessoas tinham mais... As pessoas, que não são os artistas, não é? As pessoas locais, que tinham mais em atenção, mas na realidade não têm assim muito... Muitos artistas continuam a fazer coisas sobre o cultivo do algodão, etc. E ir buscar sempre uma coisa de revolta, etc. Eu este trabalho das hortas, eu ainda não o publiquei. Ele esteve numa conferência sobre migração, ilustrou, inclusive, o, digamos, o livro das conferências, mas, tirando isso, ainda estou assim um pouco a ver se finalizo um pouco mais. Porque, claro, gostava de ir a Cabo Verde, ou ter uma outra ligação, embora não seja necessário isto. Mas gostava de ir, de acompanhar um pouco mais aqui, para dar mais como determinado. Aqui, mesmo aqui, à volta de Marvila, nesta zona toda, não é absolutamente necessário sair daqui. Mas, sempre gostava, depois de mostrar o trabalho fora. Mas ainda não tenho este trabalho, ainda não o dei assim a conhecer, assim, por ela. Em 2014, comecei assim a fazer as primeiras imagens, mas demorou, demorou assim bastante tempo, para poder... Bem, para ganhar coragem e começar a ir lá com as máquinas fotográficas, assim, que é um pouco agressivo para eles. Não é uma coisa que eles gostem muito, mas, entretanto, já estão mais... já não há problema. Obrigado. 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 Obrigado.